Olá pessoal, beleza? Recentemente um dos representantes, funcionários de um canal de televisão, de uma empresa de comunicação das mais influentes, que atua há muito tempo no Brasil, fez uma fala se manifestando, pedindo para as pessoas, como que implorando para as pessoas da audiência, alegando que aquele canal, que aquela emissora, que aquele programa estava sem audiência, e reclamando que o concorrente era as redes sociais, como que estava a falar mal da rede social, da internet, porque a internet estava ganhando lugar, estava tomando o lugar deles, é como se eles estivessem perdendo ali para as redes sociais, e aí tudo que eles puderem fazer para destruir as redes sociais, apoiar leis que vão censurar as redes sociais, eles vão estar do lado dessas leis, porque eles querem a hegemonia, querem monopolizar o poder, querem apenas que eles tenham o direito de atuar, de concorrer, eles ganham muito dinheiro, ganham muito dinheiro aí junto de governos, fazendo campanha para governo, mostrando a campanha e programas de um governo, os governos que pagam para essas mídias tradicionais, essas mídias, obviamente, vão defender e vão apoiar também esses governos. Então, o que estava acontecendo? Na fala dele, desse cara, ele falando que a gente tem que ouvir o jornal deles, porque lá eles filtram tudo, eles só passam a levar ao ar aquilo que realmente aconteceu e que o resto lá é fake news, todo o resto é fake news, então não tem que ter o pequeno para concorrer com eles, não tem que ter outros, é só eles. E aí, falando que não existe fake news lá, será que não existe? As pessoas estão vendo. Será que não é por isso mesmo já que está diminuindo sua audiência? Porque eles perderam a credibilidade, a confiança, as pessoas não assistem mais, porque devido ter acontecido muitas coisas erradas que eles fazem, na ganança, pelo dinheiro. O que importa para eles não é passar, muitas vezes, a verdade, mas é falar aquilo que interessa para eles, porque eles talvez já fizeram acordo para passar aquilo lá. E, às vezes, para falar mal do que está sendo bom, e, às vezes, para falar bem do que está sendo ruim, mas o que importa é que eles tenham pacto, acordo e eles vão ganhar dinheiro. Então, é por isso que ele defende dessa forma, como defendeu nessa fala. Então, vamos lá. Eles perderam a credibilidade devido a isso mesmo, devido a eles apoiar claramente apoiando um lado político, um lado na política, e o jornalismo, por exemplo, ele não tem que apoiar um lado, ele tem que ser apenas o jornal, é como o juízo. E é como também o advogado, as pessoas que trabalham no direito. A mídia tradicional perdeu espaço devido a isso mesmo, porque os meios modernos, a internet trouxe muitos meios para muitas pessoas começarem a ter ali o seu ganha-pão, a sua oportunidade. E a gente vê aí candidatos a deputados federais que não se elegeram, mas que continuam fazendo vídeo. A gente vê candidatos que se elegeram, deputados hoje, e que fazem canal. Então, tem muita gente séria trabalhando, mostrando ali o trabalho, pesquisando, mostrando para a gente o que está acontecendo, a gente está acompanhando a política. tem pessoas que são advogados, que entendem, e aí ele atua mais com aquele conteúdo, naquele assunto que ele entende mais. Então, a gente tem muitas informações feitas com pesquisa, feita onde eles pegam matérias também que já vêm de empresas jornalistas, de comunicação, e repassa, e comenta ali. Então, a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo na política, diferente de outras épocas. Por quê? Porque a internet trouxe isso hoje à dinâmica. Então, essas tradicionais, essas empresas tradicionais, elas perderam espaço, mesmo por mais que elas se modernizem, elas perdem espaço mesmo. E aí, é por isso esse desespero, esses caras ter que estar se manifestando, implorando ali por audiência, implorando para as pessoas voltarem a assistir aquele canal, dizendo que é o bonzinho, é o certo. Sendo que eles usaram esse que é o certo para fazer muitas coisas erradas, e aí estão colhendo o que eles mesmos plantaram. As pessoas preferem essas pessoas de conteúdo da internet, porque ali tem muita informação que a gente confia, porque aquelas pessoas ali são pequenas que estão trabalhando para eles mesmos ali, que eles não estão trabalhando, não estão vendendo a sua alma para mostrar aquilo que é pago para ser mostrado, mas eles estão mostrando aquilo que eles detectaram que é verdade e eles querem ajudar, de alguma forma, o nosso país. Então, eles, principalmente no mundo da política, os que mostram isso, os que o acompanham. E se não for assim, eu não acompanho, eu não sigo, eu não curto, eu não compartilho. Então, muitas pessoas também fazem isso. Quando elas detectam que aquele canal faz justiça, que aquele canal, que aquela imprensa, pequena imprensa, que aquele jornalista independente, que aquele advogado, aquela pessoa com aquele conteúdo, quando eles detectam que é verdade, que o interesse daquela pessoa real é de contribuir com a melhoria do nosso país, também de ganhar dinheiro, mas, principalmente, de ver um país melhor para todos, a gente confia. E aí, a gente confia muito mais do que em uma gigante que está ali só na busca pelo lucro. Porque o pequeno, ele não tem o crédito que a grande tem, então ele vai trabalhar certinho para ele crescer. Agora, a grande, que se acha que já tem a marca, já tem o poder, ela acha que ela nunca vai cair, mas se fizer coisa errada, as pessoas perceberem, como todo mundo já percebeu, é por isso que ela está percebendo agora que está em queda livre, e que não tem mais jeito, que ela tem que implorar mesmo, argumentar, e ela tem que chorar diante dos seus consumidores, para ver se ela tem uma retenção ali desse pessoal, para ver se ela consegue continuar enganando muitas pessoas com a sua forma de trabalho, que enganava, enganou por muito tempo, que agora as pessoas estão percebendo. E as pessoas estão percebendo desde muito tempo, teve uma época aí em que estava iniciando-se uma pandemia aqui no nosso país, que estava vindo da China, o epicentro foi detectado que era na China, e aí o presidente daqui do país na época falou que não é bom que tenha carnaval, não vamos fazer o carnaval esse ano, mas essa missura falou, vamos fazer sim, a pandemia não chegou aqui ainda, e colocou os médicos para falar que não precisava parar, cancelar o carnaval, que não era necessário, e aí as pessoas pularam o carnaval, e as pessoas brincaram e riram de Deus, zombaram de Deus nesse carnaval e fizeram coisas erradas, então essa missura permitiu tudo isso, porque ela ganha muito dinheiro, uma fortuna com o carnaval, por isso que ela não queria perder, e aí após o carnaval aumentou os casos dessa doença, inclusive por conta disso, aí depois essa missura passou a criticar o presidente, e a perseguir, e foi quando até um dos setores do governo proibiu, o presidente proibiu o governo federal de cuidar, de ficar à frente das tomadas de decisões, e aí ele não pôde fazer mais nada em benefício da população, ficou com as mãos atadas ali e não pôde fazer mais nada, mesmo assim ele continuou fazendo aquilo que podia, e esse canal de televisão, ela apoia tudo que vai contra a família, apoia nas mensagens que é transmitida através dele, a gente vê drogas, a gente vê prostituição, a gente vê muitas coisas erradas, influenciando a cabeça das pessoas, é uma influência que vem para destruir aquilo que faz parte do mundo dos conservadores, do conservadorismo, e as pessoas que são conservadoras, que são a maioria do nosso país, realmente perceberam que esse canal, que essa missura, que essa empresa, ela vai contra tudo o que a gente defende. E é por isso, esse cara, se ele quiser que a gente siga novamente esse canal de televisão, e passe a apoiar os programas dele, assistir, dar audiência, e dar lucro para eles, eles vão ter que mudar a sua postura, vão ter que prestar um serviço de qualidade, porque a maioria da população brasileira agora, querem um país melhor, um país... um país de pessoas mais informadas, de pessoas com mais oportunidade, com mais liberdade, e essa empresa aí, ela não tem apoiado, não tem apoiado muito essa busca, ela tem apoiado mais as políticas, e as buscas, que vão contra a tudo isso, então, o patriota de verdade, o conservador, o cristão, ele não vai apoiar esse canal aí, por mais que essas pessoas, se esperneiem, implorem, se ajoelhem, como eles estão fazendo agora.